E como nós falamos, hoje é o famoso dia 1º de abril, o dia da mentira. Mas será que existe a mentirinha boa, como eu perguntei agora no início? E quando nós sabemos que as mentirinhas estão passando do limite e virando até um vício? É sobre isso que a psicóloga Patrícia Ferraz vai conversar conosco hoje. Patrícia, seja muito bem-vinda e já nos conte por que nós, seres humanos, todos nós já mentimos alguma vez na vida, por que a gente mente? Certo, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Vamos pensar que a mentira é algo que acontece na nossa vida, muitas vezes de uma forma natural e que faz parte da vida do ser humano. E a mentira, ela está presente na nossa vida basicamente todos os dias. E todos nós, eu acredito sem descontar ninguém desse público todo, mente alguma coisa durante o seu dia. Não necessariamente que sejam coisas grandes, mas a mentira ou a mentirinha está presente basicamente todos os dias da nossa vida. E tem essa coisa que eu comentei brincando da mentirinha boa e a mentirinha ruim, tem mentiras que são boas ou até menos pior, nem sei se existe essa expressão, mas tem? Então, vamos pensar que não existe mentira boa pelo fato de que todas as vezes que nós mentimos há consequências dessas mentiras e a maioria das vezes essas consequências são negativas. Então, se existe mentira boa, acredito que não, porque exista uma consequência. Mas vamos pensar que hoje, até ontem, era Páscoa, né? Desculpa as crianças que estão assistindo aí. Mas muitos pais contam para as crianças que quem traz os ovos da Páscoa é o coelhinho. E aí, isso automaticamente a gente sabe, nós adultos, quando a gente entende que não é o coelho que traz os ovos. Então, é uma mentirinha boa que auxilia uma fase da vida daquela criança a lidar com a fantasia, a lidar com aquilo que é lúdico. Então, se existisse uma mentirinha boa, seria nessa fase para lidar com a criança da ludicidade. Já o adulto, eu não vejo que exista mentirinha boa para lidar com as coisas da vida. Então, vamos pensar que a boa ficaria com o lado mais da infância e da fantasia com a criança. E essa questão da gente mentir, tem ligação com o medo? Tem muitas pessoas que não falam a verdade, com medo de julgamento, ou até com medo dos pais, do que os filhos vão falar. Tem essa ligação? Então, a maioria das vezes, o não falar a verdade é porque uma das primeiras emoções que aciona, vamos pensar lá na criança, é o medo do que vai acontecer com ela, né? É o medo da retalação daquilo que ela fez ou que ela deixou de fazer. Então, sim, o medo é uma das primeiras coisas que aparece quando a pessoa mente, né? Vamos citar um exemplo. Se você me convidou para jantar hoje e eu não quero ir jantar porque em alguma situação eu estou com outro compromisso, mas eu não quero dizer para ti que eu tenho, eu vou dizer para você que eu não quero. Mas eu não penso exatamente na consequência disso. Então, eu digo para você que eu não quero porque eu tenho um outro compromisso que eu não posso desmarcar. O medo de que você não goste mais de mim, o medo de que você não me convide mais para sair. Então, existe sim, o medo é uma das primeiras emoções que nos aciona quando a gente mente. E quando a mentira começa a passar do limite? Porque tem pessoas que acabam se tornando doentes pela mentira. A mitomania, né? Que a gente falou, até a doença da mentira, pelo que eu vi. Como a gente percebe que está convivendo com alguém assim? Certo. Então, existe uma diferença do que ele quer o mentiroso do dia a dia, que tem aquela mentirinha esporádica ou que acontece com uma forma um pouco mais leve e aquele que a gente já pode olhar como uma doença, né? A mitomania, ela é um transtorno psicológico e que ela precisa, para que a gente diga alguém é mitomaníaco, ela precisa de um diagnóstico. Então, tem que entrar em todos os critérios da mentira e da mitomania para identificar e fazer o critério. Sim, é o mitomaníaco, né? Então, muitas vezes, a gente vai perceber que uma pessoa está indo para o caminho da mitomania quando ela mente muito bem. Ela mente tão bem que ela faz você acreditar na mentira dela. E aí, eu estava pensando sobre isso esse final de semana antes de vir aqui e me dei conta de que uma pessoa que é um bom mentiroso, ela consegue reconhecer a mentira na outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho uma facilidade em mentir, eu também consigo identificar no outro que ele está mentindo, porque eu também tenho essa habilidade. Então, o mitomaníaco, ele tem a habilidade de inventar uma história que faça você ver verdade naquilo que ele está falando. Por mais que, quando você parar para refletir e dizer, cara, isso é loucura, o que ele está falando? Não confere ou não fecha as informações. Então, na hora que você está falando, você acredita e depois você começa a pensar. Então, o mitomaníaco é aquele que mente muito bem. É uma habilidade que ele tem. E isso chega a ser perigoso, né? Porque ele pode mentir sobre coisas importantes. Acredita até que, como profissional, deve ser perigoso para a pessoa. Ela acaba acreditando na sua própria história? Ela não tem outra escolha. Me parece que o mitomaníaco, ele não tem outra escolha, não se acreditar naquilo mesmo que ele inventou. Porque se ele não acreditar e ele não ir para frente com aquela fala mentirosa, tudo que ele construiu, como se fosse um castelo de cartas, vai cair. Então, ele não tem mais nada a não ser a mentira. E aí, se todo mundo ficar sabendo, se descobrir tudo o que ele tem feito para se esconder, o que ele fala, o que ele diz ou o que ele quer, ele não vai conseguir. Então, a mentira é uma arma que ele utiliza. E, normalmente, o mitomaníaco, ele inventa essas histórias, ele cria as histórias, mas ele é muito ardiloso. O que eu quero dizer? Ele esconde onde ele mora, ele esconde o carro que ele tem. Porque se ele diz para todo mundo que ele tem um carro muito caro e, na verdade, ele não tem, ele não pode chegar nos lugares com esse carro. Ele vai dizer, ah, está na oficina. Ah, eu emprestei para X pessoa. Então, ele tem um enredo que ele sempre sai pela tangente quando alguém faz uma pergunta que coloca ele contra a parede. Mas ele dá jeito de sair daquele enredo com mentiras e mentiras e mais mentiras. Se usassem essa criatividade para algo bom, iam estar aí ganhando muito dinheiro, sendo bons profissionais. Então, a melhor dica, doutora, é realmente sempre falar a verdade. É falar a verdade. Independente que seja o dia 1º de abril. Independente que seja o dia 1º de abril. Muito obrigada, Patrícia, mais uma vez por ter vindo a ver mais.